Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que se nerve. Olha o cabelo daí da louca aqui, gente. Aqui, vem. Ele já tá novo. Olha lá. Olha o que ele fez na cara. Um arranhadão. Fala, hoje eu tô me abacindo de três meses, gente. Na minha perninha. Coitada. Bom pessoal, eu já comecei aí o vídeo gravando lá as pitaias, dessa vez eu não esqueci o nome. As pitaias que tá nascendo, né? A ideia das brancas, aquela língua. Eu tinha esquecido, também foi duas que deu. Primeira vez foi duas. Duas. Três. E não me lembrava qual que era. Não, foi a primeira das outras que veio agora. Acho que dez, não vingou ali. E depois eu vou tentar fazer um negócio lá, gente. Não sei se é chocotone. É chocotone. É. É chocotone. Ou se eu vou fazer o panetone normal. Mas eu acho que eu vou fazer chocotone porque eu tô achando que essas gotas de chocolate não vai vir muito tempo na geladeira. Tô vendo se a máquina aqui tá esquentando. Já coloquei e liguei de novo. E ele tá olhando, curioso. Porque se ela estiver esquentando, eu vou fazer ali. Só que eu vou fazer só um pouco, não fazer muito não. Da próxima vez eu vou fazer o restante no... Apesar que tá parecendo embaixo, eu vou tomar um pouco, né, Matheus? Dessas gotinhas de chocolate. Ele tá... Eu ergo o celular e ele teria a minha cabeça pra ver ele. A cara. Ó, ó. Fala, você é youtuber. Né? Eu sou blogueiro, fala. Você vai ser? Não? Diz que não. Bom, pessoal, então depois eu volto. Tô tentando ver o vídeo que eu gravei há dois anos atrás fazendo o panetone. Eu iria tentar fazer aquela mesma receita pra esse daí, né? Chocotone. Mas fala pra você. Eu gosto com a fruta, eu não gosto de chocotone, não. Eu gosto de paletone. Tá falando. Não gosto de chocotone. Não gosto de chocotone. Mas dá pra comer também, ué? Sobrou lá, né, pra mim? Sobrou, mas ele também perguntou. Eu falei, sobrou. Deve você escutar no meio e comer o seu maneiro. Mas eu vou ter que fazer o outro também. Dessa vez eu não comprei só o fruto textilizado. Eu comprei ameixa. É ameixa, né? Ameixa, claro. É ameixa da caridade. Não, mas eu não comprei ameixa grande. Não, comprei aquela pequenininha mesmo que vai no panetone. Ah, é uva passa? É uva? É uva passa, então, gente. Todo mundo coloca no arroz, na maionese. É, eu sei que eu reclamei lá. Falei, por que eles inventam pra maionese disso daí? Então, gente, o que acontece? Eu puxei o vídeo lá, dois anos atrás, que tá eu fazendo essa massa de panetone. Detalhe, o vídeo não vai. Ele trava no meio e começa a rodar, rodar, rodar e não vai. E aí, falei, será que é problema do celular? Mudei de vídeo. O outro vídeo foi inteirinho e ele não. Então, eu vou tentar ver nesse celular agora aqui. Se trava também. Se não travar, beleza. Se travar, eu vou fazer do meu jeito. Fazer ameixa de pão mesmo, normal, né, Matheus? Olha que doida. Não, né? Ih. Cara dele, que safado. Ele é safado. Nem tô querendo não aparecer no vídeo. E aí? Eu nunca ouro perna mal assim. As coisas daí. Ah, essa daí de boa, né? Não, é porque é da meningite. A meningite vai ficar ali do local. Já dei paracetanol. O de piru eu não vou deixar pra dar o mês que vem. Que é aquela que ele tomou de dois anos. Ele vai retornar a tomar com quatro meses. Então, pessoal, eu vou esperar aqui. Vou tentar ver o vídeo de novo, ó. Já de novo foi pro celular. E conforme for, eu faço do meu jeito mesmo. É, vou esperar aí. Hã? É, fazer a massa que nem pão. Só pôr menos açúcar, né? Porque vai ter o chocolate e ele... Ai, gente, ele tá pesado. E eu quero a minha cabeça. Nossa, o Ravi. Ele tá tentando olhar. O Lavi gostou. E... Olha o cabelo da Ida. E eu vou... Fazer então depois, gente. O vídeo tá ficando grande aqui. E o Ravi tá ficando... Gente, cada dia que passa mais pesado. Jesus da misericórdia. Ele mamou quase agora. Gente, todinha de mucilão. Leite de mucilão. Olha aí. Tantinho que sobrou. E ele tá cafumando. Olha o bebezinho lá. O Lavi gostou. Dá tchau pro bebê. Dá tchau, bebezão. Vai. É aqui, vovó. É aqui. Ó, pessoal. Então, depois eu volto. Pra fazer lá. Olha, pessoal. Quantas veio dessa vez. Olha. E tem mais aqui, ó. Tá bom, Samuel. Tá bom, espera. Eu tô mostrando aqui. Ó, tem outra ainda pra abrir aqui. Ó, meu Deus. Tem outra aqui queimando. Olha. Mais uma aqui. 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 Ali. E ali. Gente, até o Javi comeu. É da branca essa, tá, gente? Eu acho que eu não falei pra vocês, né? Quando o Matheus cortou, é da branca, né? Tinha esquecido que era, porque só deu, acho que duas da outra vez. E dessa vez, olha quantas. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, seis, sete, oito, nove, dez. Tem uma aqui atrás queimando, Matheus. Ah, aprendeu que você pode fazer com a mão mesmo? Pode. Aquele dia é o maior trabalho com cotonete. Eu fiquei na primeira, né? Da última vez você nem fez isso? Fez? Não, ela brotou ali em cima da casilba. Ah, então. Esse monte de coisa tem que tirar esse negócio aqui, Matheus. Tá ficando feio já esse matalheiro. Olha o chicó regando ainda. As outras ali, acho que... Pra amanhã. É, amanhã ou até pra amanhã. Você falou que ia abrir ontem, né? Hoje, né? Hã? Não sei que ia abrir no domingo. Não entendi. Pensei que ia abrir no domingo. Ah, tá. Mas aí, espero dar chovada feira. E vai chover mais? Na hora que eu fui pro lado, hoje não tava desse jeito. Essas raízes aqui tem que arrancar, né? Só de noite. Por isso que nós, seres humanos, tem que fazer isso. Porque não tem nenhum inseto que faz isso. Lá no Maracuí já tem um visor desse tamanho, assim, na flor. Nossa, eu saí de lá. Eu tava acendendo roupa e saí correndo hoje de lá. Eita, Matheus, eu quero vir naquelas duas altas ali, hein? Banquinho, né? Eu ia falar agora. Pegue seu banquinho. Isso aí é de fininho. Essa aí é de mancinha. Cala a boca, Samuél. Mania. Bom, pessoal. Nossa, eu tô até sono com esse barulhinho de chuva, olha. E a rabi tá aqui no meu colo, olha. Ai, chuva de bênção. Molhou tudo azuco que tava seca já. Olha. E eu acho que a mãe tem hora que saiu pra fora, que eu tava mostrando lá de Itáia, ela tava com o rabi no colo, ela perdeu a fraldinha que ele tava. Já voltei no quintal todinho procurando, não achei. E ele tá puxando meu cabelo. Pegou um fiozinho de cabelo meu e tá puxando. Ai, tem uma arrumada já aqui. Tirei o pedaço de lasanha que tá aqui, que é um pedaço pra cortar, uma, dois, pra mais ter. Gente, consegui ver a receita. É minha receita de pão. Só que eu fiz ela minúscula, sabe? Eu usei bem pouca. Foi fruta cristalizada que eu usei. Não usei aquela uva passa. Só foi a fruta cristalizada. Então, dessa vez, eu vou fazer um pouco maior, né? Não sei se vai caber ali na máquina. Eu vou fazer aqui o uso normal pro pão. Aí, conforme for, eu divido ela e faço um pedaço cristalizado. E a outra com essa coisinha aqui. É isso daqui que vai, gente. Eu vou usar 300ml de leite, que eu vou pegar esse, porque a outra tá com um chupeto do rabi de molho. Um pouco de sal, um pouco de açúcar, a farinha até dar o ponto, manteiga. E aí, isso vai. E aí, fermento, né? Óbvio, deixa eu pegar o fermento ali. Tá lá em cima, ó. E eu tô com a vindo cola, senhor. Ai, essa chupeta, esse cordão machuca a gente. Deixa eu ver aqui. Pronto, gente. Tava na parte de baixo. Não, acho que tava perto do fechado. Não, o fechado que tá lá em cima. Ele tava aqui, ó. Se fosse uma cobre, me picava. E eu quebrando, moleque, aqui no meio. E ele, gente. Então, ele eu vou pôr um pouquinho a mais, porque além de tá tempo de chuva, é doce, né, o negócio. Então, provavelmente, eu vou pôr duas colheres e meia de fermento. Na máquina ali, pelo que eu percebi, não cresce muito, como se fosse no forno. Mas eu vou usar ali, porque ainda não compramos o gás. E depois, quando o gás chegar, que acho que eu meia trazer só no final de semana. Tem gás, gente? Tem, só que dá medo, né, de usar e acabar. E a hora que a minha mãe trouxer o gás, tudo aí, eu compro de novo isso. Deu cinco e trinta e três. Eu compro de novo e faço. Porque isso vende o ano todo lá. Essas coisas lá na caixa de tempero vende o ano todo, né? Então, eu vou lá e compro mais e faço. Eu só tô... Gente, não repara no toalho, mas eu não vou trocar, porque eu vou sujar. E eu me conheço, vocês sabem disso. Então, eu não vou trocar. Aí, eu preciso pôr pra lavar. Só que eu nem vou pôr na máquina, não tenho. Tirei o restante, coloquei no varal e deu no que deu, choveu. E eu tô levando um tapa aqui de alguém. Não sabe pra você. Olha aí, a bagunça do meu quarto, gente. Ó, ele tava aqui assistindo o filme de Natal. Ó, onde tá o bebê conforto. Olha isso, gente. O que eu tenho que comer, eu tenho que carregar. A criança, cada dia que passa, tá maior. Ó, comer na mão. Tá boa essa mão? Ó, não dá nem pra ver. Ó, ranhão. Na testa. Ô, pior, segura. Tião, pião. A babeira. Você tanto comer essa mão. Tá gostosa essa mão? Olha isso. E tá olhando. Gente, eu vou fazer ele... Essa criança... Tira a mão da boca, Rabi. Vamos. Ele já tomou banho. Mas pelo que eu vi, ele tava tentando... Ó, porquinho. Ai. Pelo que eu vi, ele tava tentando fazer força. Pra fazer cocô. Agora ele caiu lá no espelho. Vamos ver. Vai dar pra ver sim, ele. Olha lá. Ele tava fazendo força. Vamos ver se ele tentou. Que mão gostosa. E vou trocar ele. Eu acho que eu não vou dar outro banho nele. Até porque ele nem suado tá. Ele tá aí babado. E põe ele pra dormir, gente. Arrumar ali, porque é bagunça. Do ninho dele. Porque ele nem tá cabendo ali. Ele tá quase pulando já fora. Na verdade, ele quase pulou essa noite. Ó, se vendo lá. Se quer falar com você, então fale. O que você tem pra falar pra você daquele ali do espelho? Vai lá. Ai, gente. Ele tá pesado. Meu braço. Ele tá batendo a cabeça no celular. Pô, pessoal. Vou fazer toda essa criança do minha. E aí eu vou lá fazer. Se casa não conseguir, eu vou com ele. Minha companhia diária, de noite, de tudo. Noturno e tudo mais. Eu vou, faço com ele assim mesmo. Como eu já fiz pão e bolo com ele. Comigo lá na cozinha, tá? Bora lá, então. Esperar. Ó. O meu cabelo dava arrepiado. Ó. 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 The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking, but there's no time for reasons I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Feel like a dynamite Ready to explore right up in the sky I need you to listen I need you to hear And don't show anything I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight I've been flying from town to town I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We will fly above the sky We are heroes tonight O pessoal tá ficando tarde E eu resolvi fazer assim, ó, a outra metade do pão de chocolate tá aqui, e os dois de fruta cristalizada. Porque não tem um T que dê certo pras duas assim, porque as duas são desse jeito, e não tem um T pra aqui. Depois eu quero ver se vai dar certo aqui. Esse dali eu vou deixar um pouquinho agora descansar, vou lá terminar de assistir a novela, e vou colocar no forno pra assar. Acho que vai ser melhor. Eu não vou esperar, eu sei que aqui desliga sozinho, parou, já era. Mas, até esperar desligar ali, eu vou ter que fazer arroz ali ainda pra Matheus levar amanhã pro serviço. Então não vai, eu vou acabar usando de novo a tomada. Então, eu já uso os três pra pôr ali mesmo. Aí eu mostro pra vocês depois. O chocolate derreteu foi tudo, ó. Deu na mesma. Bom, pessoal, vai se crescer pelo menos um pouco, vou pôr no forno. Nossa, tô doida pra tomar um banho. Não, não cresceu muita coisa, não é que cresça no forno. Tá tudo cresceu assim, ó, tá até descolando já daqui, ó. Não ficou um dos mais bonitos, gente, não tive paciência de enrolar. Mas já vou ligar o forno pra tá aquecendo já ali pra colocar. Pronto, pessoal. Ligar o flash, né? Pronto. Agora eu vou misturar que cresça. Da próxima vez eu faço ali na máquina mesmo de coisa ali, vamos ver. Aí eu vou comprar de novo. Eu não sei como que eu vou fazer. Acho que eu vou fazer um bolo com aquelas gotas de chocolate, né? Esse daqui eu faço o panetone normal mesmo. Mas até que ficou legal. Vamos ver se vai ficar gostoso, né? Então, na hora que terminar de açaí eu mostro pra vocês. Pessoal, olha como que ficou isso. A próxima vez eu vou botar tudo é aqui pra assar. É, deu essas duas massas desse tipo, gente, porque eu sempre faço de 300 ml, né? Então eu fiz de 500 ml de leite, duas colheres de margarina. E dividi 250 ml pra cada, né, massa. Então, na hora lá eu dividi a quantidade certa. Ó, não grudou, né, essa aqui. Não tá tão dorrada assim, não. Mas não grudou. Ó. Preciso tirar ela daqui. Mais ou menos eu vou mostrar o daqui, gente. O daqui, o de... Ah, até que cresceu sim, gente. Vou pegar a luva. Ó. Ai, assim, ó. Achei que nem ia crescer, ó. Mas cresceu sim. Não muito quanto esses daqui. Ai, olha isso. Olha o tamanho desse bricho. Olha. Eu preciso tirar o outro dali. Que eu preciso que a panela aqui esfrie um pouco pra eu começar a fazer o arroz pro Matheus. Mas, ó. Uma guardanagem pra colocar. Vamos na gavetita. Ó, senhor. Olha, pessoal. Eu vou cortar esse pra vocês verem. Ó, como ficou. Ficou com o soco lá tem tudo. Tá sendo fumaça. Tá quente. Ficou com o soco lá tem tudo. Esse aqui tá mais quente ainda, né? Ai, aqui não é meu irmão. Esse aqui eu vou deixar já pra eles comerem. O Matheus não gosta muito desse aqui. Ele prefere mais o outro. Aqui tem que tomar cuidado. Fala o plástico. Embaixo. E eu só tenho mojo, né? Olha o tamanho. Acho que foi enorme. Olha, ele chegou até a abrir. O que que eu vou fazer agora? Vou arrumar uma bacia. Foi esse aqui. Depois eu ajeito ele certinho aqui. Tá quente, tá aí. O que que eu vou fazer agora? O que que eu vou fazer agora? O que que eu vou fazer agora? Tá com bastante, ó. Ó. Ó, que tá caindo. Gente, ficou macio, ó. Ficou bem parecendo. Oxi, que barulho foi isso? Ficou bem parecendo a massa do panetone mesmo, que ela não é sequinha, né? Ela é meia úmida. Assim, ó. Ficou bem parecida. Esse daqui eu vou deixar por causa do Matheus. Vou arrumar uma tacuária separada, cortar uns dois pedaços pra ele comer antes de trabalhar. E esse daqui, então eu vou deixar aqui e não precisa guardar, gente, porque entra coisa ali dentro é formiga. Tá entrando tudo quanto é lugar, formiga, né? Olha aí, esse tá todo mesclado, né? Eita. Olha o tamanho também. Gente, ficou macio desse aqui, a massa. Olha. E o cheiro maravilhoso de chocolate. Ai. Mas é que eu vou guardar. Eles vão comer esse aqui amanhã primeiro. E vou dar um jeito nesse daqui. Então, pessoal. Olha isso. Vou ficando por aqui, já é tarde. Vou fazer o almoço. É, o almoço, né? O Matheus levar. E já editar esse vídeo, porque amanhã, aqui no Centro do Chico Xavier, de Jerônimo de Mendonça, parece que vão entregar a sexta, ou aos presentes das crianças de Natal. E eu quero ver se eu dou uma gravadinha lá, que nem eu fiz uma vez, há uns três anos atrás aí, pelo que eu me lembro, eu gravei. Não lembro quanto tempo faz, se dá de dois anos. Não foi ano passado, não, pelo que eu me lembro também. Não sei, mas tem aí no canal. É... Então, eu vou finalizar, porque a gente vai mostrar eles ao contrário aqui, para vocês verem. Assim, com a câmera de acendo, vai vir melhor. Ó. Olha o chocolate derretendo ali. Ó. Gostei. Mas eu acho que ficaria melhor se fosse um bolo. Porque, não sei, né? Amanhã eu vou experimentar, né? No café da manhã, é... Eu acabei de jantar. Pode ser que eu guarde esse daqui, separado, para eu comer. Ou esse daqui, que está mais macio. Não sei ainda. Eu vou ver aqui, qual deles que eu vou guardar. E vou guardar esse daqui. Vou deixar separado para o Matheus. Eu já vou avisar ele pelo WhatsApp. Pela hora que ele levantar ele, olhar no WhatsApp e ver. Que eu deixei separado já para ele, desde aqui. Que ele não gosta muito desse. E a Maitê já não gosta muito desse. Gosta desse. O Samuel já come os dois. Tá? Então, é isso que eu falei, gente. Eu vou terminar, gente. Então, aqui, vou... Aqui está meio quente ainda, mas... Já dá para fazer o arroz aí. Aproveitar que o Javi acabou... A Maitê estava dormindo com ele. Ele começou a resmungar. Que não adianta, gente. É aqui, ó. Que ele gosta de dormir. Olha. Mamou e dormiu. Está aqui. Não arrumei. Aquele lá fica ali, gente. Porque, ó. Vocês estão vendo? Ele está saindo do ninho, ó. Eu vou cortar o outro ninho azul que minha vizinha deu. Vou costurar do lado. É que o tecido dele é diferente. Por isso que ele descosturou. E vou colocar aqui para ele. Porque acho que aquele lá é mais fundo. Como é maior, é mais fundo. O vermelho também já estava pulando. E isso aqui foi o que a minha mãe deu. Ela até trouxe uma outra capa para pôr nele. Para eu estar protegendo ele. Então, se eu saio, no caso, aqui de perto dele. Eu viro ele aqui. Para ele... Mesmo que ele saia do ninho, ele vai bater nesse negócio aqui. E ele é pesado. Então, não sai do lugar. E esse gato também está aumentando, gente. Ó. Antes eu joguei a cadeira para eu conseguir fazer. O que eu tinha que fazer aqui. Então, é isso aí, pessoal. Eu vou ver o que eu faço aqui para eu guardar. Guardar as formas aqui também. Que eu nem sei onde... Ah, tá ali. Tem essas formas aqui. Já vou guardar. Tem a de vida aqui da lasanha. Que eu coloquei desde manhã. De tarde, aliás. E tá aí ainda. E vou fazer o coisa do Matheus. E tomar um banho, gente. Ainda não tenho banho. Ah, que ódio. Porque eu não quero fazer barulho. Então, pessoal. Vou ficando por aqui com esse cabelo de vida louca. Estou crescendo a bolsa 71. E... Fazer o arroz do Matheus ali. E, por enquanto, estou fazendo arroz. Como a máquina desliga sozinha, ela continua aquecendo. Mas não chega a queimar. Apesar de eu ter... Pô, sei lá, para esquentar. Gente, tem uma queimadinha nesse arroz que já tinha lá. Aqui, ó. Aí eu rio que gosto. Faz agora. Por isso que eu tô falando. Tá com a pança cheia. A gente vai dar de adiantão. Meia-noite e meia eu tô juntando. Mas eu acho que eu vou guardar esse baralhinho. Um pedacinho de pão. Pra eu estar comendo depois. Bom, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Próxima vez eu tento fazer diferente. Apesar de desistir frutas. Eu gostei muito. Ele cresceu muito. E... O de chocolate a próxima vez amassa todinha. Eu coloco dentro da... Da panela elétrica. Como eu vi que deu certo. Eu não coloquei tudo. Porque eu fico meio que dá errado. Então a próxima vez eu coloquei tudo. Ali dentro. Acho que tá betelão, né? Porque se deu essa parte. E aquela ali. Ou então eu pego aquela forma ali. Essa aqui. Coloco aqui dentro. Tapa ele no forno. É melhor. Eu queria no meio dele. Ainda fazer um buraco. Se fosse, né? Ficar grande. Um buraco fazer um... Leite condensado. Com chocolate. Essas coisas. E pôr no meio. Pra ficar aquele... Chocotone que você corta e desce. Aquele chocolate assim. Mas não deu, né? Mas aí, pessoal. Depois de dois anos eu fiz de novo. O chocotone eu nunca fiz. Esse ali eu nunca fiz a primeira vez. Agora o de fruta cristalizada eu já fiz. Vou ficar no topo daqui, pessoal. Beijo, beijinho. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.